Depois de duas sessões que esvaziaram a pauta da Câmara Municipal de Terezina e um breve intervalo, os vereadores da capital se reuniram para definir o comando do Parlamento para o próximo bienio, de 2015 e 2016. Um a um, os eleitores, por ordem alfabética, declararam abertamente o voto na única chapa inscrita para a disputa, encabeçada pelo vereador Luiz Lobão como presidente, Jeovar Alencar como vice-presidente, Terezinha Medeiros como corregedora e Edilberto Borges, o Dudu, como ouvidor da casa. Ainda assim, nos bastidores, um certo mal-estar permaneceu entre alguns vereadores. Na verdade, esta casa, embora a chapa tenha sido denominada de consenso, na verdade foi uma mesa imposta pela Prefeitura de Terezina e como os demais vereadores retiraram a sua candidatura, eu também teria que seguir a casa. A senhora já tinha declarado o voto no vereador Edvaldo Marques. A senhora chegou a conversar com ele quando ele desistiu? Ficou algum tipo de mágoa por isso? Mágoa não ficou. Agora, ele não conversou conosco da desistência, ao contrário. Convidou para a gente compor uma chapa com ele e tudo, e eu sou de umas pessoas e é a minha criação. Se eu der a minha palavra e exatamente eu procuro refletir antes de fazer uma... declarar no caso aqui os trabalhos dessa casa, sempre temos conduzido com muita responsabilidade. Então, quando eu declarei o meu voto para o coronel, eu declarei para votar nele até o final. Com a retirada dele, eu não tinha em quem votar, mas mesmo assim fiz esse registro porque tinha dito para ele durante todas as negociações que se ele tivesse um voto, esse voto seria o meu. Foram semanas de articulações, campanhas que apareceram, desapareceram, boatos, muitas notícias, mas no final das contas, esta galeria, a 26ª foto nela, vai ser do vereador Luiz Lobão, do PMDB. Hoje, eleito com 29 votos, uma unanimidade. Vereador, qual é a sua expectativa para esse ano de 2015, o ano de 2016? Esta segunda metade da sua legislatura, comandando o poder legislativo máximo aqui em Teresina. Eu gostaria, antes de mais nada, Marcos, de agradecer aos 29 votos. Agradecer primeiro a Deus, pelo dom da vida, por nos ter colocado nessa situação, nos dar força para ir para essa disputa e eu peço a Deus, mais ainda, eu peço sabedoria para poder contornar certas arestas que praticamente são mínimas hoje e sabedoria para conduzir esse poder, que é o poder que responde por Teresina. Então, esse é o objetivo, é muito trabalho, muita transparência e essa Câmara não pode ser altiva, é uma Câmara altiva, como sempre foi. Então, essa é a meta atual, do futuro presidente, foi eleito hoje, mas só assume no dia 2. Por enquanto, quem ainda está respondendo é o vereador Rodrigo Martins. Por consenso, elegeu o vereador doutor Luiz Lobão como presidente. Eu faço votos que ele faça uma boa gestão, uma gestão que possa avançar ainda mais frente à Câmara Municipal de Teresina. Tá certo, muito obrigado. Obrigado.